Uhum. Eles pularam e matam. Não, não. Tá aqui. Tá aqui! Espera aí. Foi aqui embaixo. Foi aqui embaixo. Foi aqui embaixo. Não vou. Matei um. Tem um e tá subindo os cara. Mano. O cara fulgou e não morreu. Dificuldade com esse gás aí. Deixa eu morrer! Vai por dentro, vai por dentro, vai por dentro. Traz, né? Traz. No gás. Cai, tomei. Ah! Mano. Você perde, sua luta está terminada. Traz vocês. Tô vendo ele daqui. Tá subindo aí. Nas suas costas. Atrás. Ele tá aí. Ele tá aí. Tchau aí, papai. Tchau aí, papai. Tchau aí, papai. Tchau aí, papai. Tchau aí, papai.